Há um suspense que paira referente ao futuro de Dudu. O Aldo Ail, do Catar ainda não se posicionou se vai exercer a compra de 80% dos direitos econômicos do atacante e ficar em definitivo com o camisa 7. O presidente do Palmeiras já sinalizou que se a resposta não acontecer até o dia 15 de maio, Dudu será reintegrado na academia. A informação é do portal torcedores.com. Indícios de uma possível volta deixam a massa palestrina ansiosa, como por exemplo, o fato de Dudu não ter sido inscrito na fase de grupos da AFC Champions, uma espécie de libertadores do continente asiático, gerando bastante dúvidas sobre seu futuro. O Baixola tem mais dois anos de contrato a cumprir com o Verdão e retornaria automaticamente após o final de seu vínculo vigente no futebol árabe. Entretanto, o retorno de Dudu impactaria os cofres do Verdão, forçando Palmeiras a traçar novos rumos. O orçamento aprovado do clube projeta entrada de 607,7 milhões de reais, incluso um superávit de 10,3 milhões de reais. As contas também apontam para a necessidade de gerar 80 milhões de reais em receitas provenientes de vendas de jogadores. Caso Aldo aí o comprar Dudu, o Verdão terá entrada de 6 milhões de euros, cerca de 40 milhões de reais na cotação atual, ou seja, a metade do planejado em receber na transferência de um de seus atletas. Percebe-se que mesmo com a venda de Dudu, a conta não fecha. Em recente entrevista ao site Nosso Palestra, o assessor técnico do clube, Edu Draceno afirmou que de fato, mesmo com negociação com o Aldo aí o fechada com sucesso, o clube precisaria vender uma de suas joias da base. Claro que o Dudu joga em qualquer equipe do Brasil e quando voltar será uma peça importante. Não podemos desprezar um jogador como ele. Se vier esse dinheiro vai nos ajudar bastante, para manter a casa em ordem, pagamentos. Mesmo se conseguir essa venda do Dudu, o Palmeiras vai ter que vender um menino para fora, afirmou. Na sequência, Draceno apresentou o panorama. O Palmeiras, de uns anos para cá, mudou sua filosofia. Demos oportunidades para os meninos da base. Acredito que, só neles, o Palmeiras faz 100 milhões de euros, no mínimo. No começo do ano, o Globo Esporte.com divulgou os valores das quatro crias da academia com maior poder de mercado. Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino e Gabriel Veron, justamente os mais utilizados no elenco do Verdão. Os volantes Danilo e Patrick de Paula são os que possuem um valor mais alto, 100 milhões de euros cada um. Cerca de 664 milhões de reais na conversão atual. Já Gabriel Menino e Gabriel Veron tem multas mais baixas, mas não menos expressivas. 60 milhões de euros cada, cerca de 398 milhões de reais. Somando os quatro, esse valor chega a mais de 2,18 bilhões de reais. Contudo, a venda de um dos jovens da base palestrina consegue alcançar a meta estipulada pelo Conselho de Orientação e Fiscalização do Clube. E, entretanto, a manutenção de Dudu no elenco verde, caso retorne, deve levantar a necessidade de vender mais uma joia. O salário do Baixola no Verdão era de cerca de um real. Um gasto deste tamanho a mais, certamente fará a direção e o Cofalve Verde refazerem suas projeções.